O grupo apançoado por um dia Chegamos no gavião Gavião, a terra do rei que já É a ave de rapida Olha ele aí, atrás da prática Esse quiosquezinho aí de lanche Cheguei aqui dentro do café Acabou de bater o cara A gente desculpa aqui no gavião Passando De fronte a Perfeita de gavião Vá, perfeita de gavião Genial Aja, o interno da Bahia Dos macapos Isso Aja, a ja Aja 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 O transporte Eu acho que não gosta do dele mesmo, resultando em 5.64, e é isso aí, pessoal, um abraço a todos, inscreva-se no canal, veja o seu like, compartilhe o vídeo, até o próximo vídeo.